Hihi, salve rapaziada, como é que vocês estão, mano? Começando aqui mais um vídeo no canal E bom, caras, dessa vez aqui, né, a gente vai despertar aí, né, cara, a Ice Awakening, mano Então, bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele likezão e se inscreve aí, que como, vai estar me ajudando demais E o primeiro de tudo, a gente vai ter que também enfrentar o boss, né, mano, que eu esqueci que a gente tem que enfrentar o boss pra depois despertar ela, velho Então, vambora vir aqui, né, trocar aqui nossa Ice, eu já tenho uma ali, né, na bag, então acho que... Aí, pronto, aqui, tem uma Ice bem aqui, ó Então, beleza, mano, vambora comprar essa Ice aqui, né, já tirei lá minha magma E agora eu tenho uma Ice, cara, que tá bem aqui na bag, cara, cadê aí, ó, pronto Nossa, tem até uma Fênix, o menino tá bom, tá? Então, bom, beleza, já vamos já ir andando pra lá, né, cara, lá pra onde desperta as frutas Vambora aqui, né, falar aqui com ele, é isso E dale, mano, ele já pegou ali já a fruta, beleza, já pegou a fruta Agora é só esperar aqui um pouquinho, ó, que eu vou ser teleportado e é isso, velho E beleza, mano, já caí aqui, nossa, cara, mano, porque eu sempre tomo um susto quando eu tô ali com 0 de HP, 50 Aí, pronto, agora sim mudou, hein, rapaziada Então, cara, vambora Eu acho que eu vou usar aqui, mano Eu vou usar essa nova espada aqui, ó Porque, mano, ela é muito roubada, rapaziada Essa Legendary aqui, cara A Long Evos, mano Então, mano, ela é bem roubada e eu vou usar ela, né, cara Pra tentar enfrentar aqui o boss Qualquer coisa, depois eu mudo de novo, tá ligado? E, nossa, meu Deus É, então, toma, então, isso daqui, ó Toma também, toma, isso daqui Toma Ih, nossa, mano Nossa, não tá acertando o boss, velho A Long Evos, mano Ó, não tá acertando o boss Na real, tá sim Nossa, eu que sou burro Na real, tá acertando sim Nossa, morri, morri 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 Vamos colocar aqui de novo Pula pra cá E é isso, e é isso, e é isso, mano Vamos tentar aqui ficar aqui esquivando aqui um pouco Nossa, meu Deus Meu amigo Cara, deixa eu só configurar aqui, mano E colocar aqui pra mostrar o combo Acho que é por isso que tá aparecendo, né Que não tá Que eu não tô acertando, mano Olha lá o tanto de hit que tá saindo do boss, velho Agora sim tá aparecendo, hein, mano O Demon Nossa, morri Vou ter que usar isso daqui Usar isso daqui Beleza Nossa, usei no alto Usei no alto aí Toma, beleza Congeli ele também pra ele ver como é que é bom Toma aqui o Z É isso Beleza Consegui aqui esquivar E, mano Toma isso daqui E agora isso daqui Ai Nossa, eu morri, 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 morri Ai, nossa Consegui pular Beleza É isso, é isso, é isso Eu consegui isso aí Velho Esse boss aqui, mano Ele Mano, ele é bem roubadinho, tá Mas eu acho que o boss da magma, cara Essas horas eu já teria morrido Se eu tivesse dado esses mole aqui que eu dei, tá, mano É Esses mole aqui que eu fiz, né Mano Cara, que que é isso, velho Eu já tô muito Tá doido, velho Então, mano Então, velho Se eu tivesse como, tá ligado Falhado aqui, né Esse tanto aí que eu falei, mano Provavelmente eu já estaria morto por boss da magma, cara Então Esse daqui parece que ele demora um pouco mais, velho Pra usar as skills, mano Então É um pouco suave, cara Porque aqui, ó Eu posso usar aqui o haki Ficar esquivando E matar ele apenas com uma skill Tá ligado Que é essa daqui, ó Toma Segura aí já de novo, já, mano Esse daqui eu acho que tá dando 60k Ah, não, tá dando, deixa eu ver aqui 30k, mano 39k de dano, rapaziada Então, é Isso daqui é roubado, tá Essa espada aí, meu amigo É roubada Você tá doido Toma Toma, beleza Bora só ficar aqui, ó Esquivando Toma Agora acho que eu posso usar Aqui, ó Nele, ó Toma Beleza É isso, é isso, velho Olha o tanto de dano que eu dei nele, mano Que isso, cara Você tá doido, mano É isso, ó De novo Toma aqui Mano, já era Eu aprendi Já, já sei já Como é que se comba com ele Pronto É só eu ficar fazendo isso daqui toda hora Que uma Que ele vai morrer Pronto Já aprendi, ó Já aprendi Mano, que é isso, cara Olha essa espada, velho Meu Deus Velho, desculpa, mano Sério, desculpa Essa espada aqui é muito roubada, cara Olha isso, mano Meu Deus, cara Vocês tão maluco, velho Sério, vocês tão louco Deixa eu vir aqui pro meio aqui, né Pra ele vir pra cá de novo Vem aqui Eu consigo Mano, eu consigo combar, cara Meu Deus, mano Cara, eu consigo usar uma skill aqui, ó No meio do voo, velho No meio do... Meu Deus do céu, mano Cara, o que que eles fizeram, velho Com o King, mano O que que esses caras fizeram, rapaziada Ó Posso usar aqui Agora eu só tenho que correr aqui um pouco, né Porque senão Vocês já viram Então toma aqui, ó Toma aqui mais ataque Beleza E, mano É isso É isso Não tem nem muito Não tem nem mais muito o que fazer, não, né, cara Porque Bom, eu achei que seria um pouquinho mais difícil, né Tanto é que eu, pô O bicho nem tá me batendo tanto Ó, o tanto de vida aqui que eu tô Tô conseguindo aqui ficar atrapalhando ele Usando aqui skills Então Velho, esse boss aqui tá muito easy, mano Que isso, velho Eu jurava que seria mais difícil, tá, rapaziada Falando aqui A real aí pra vocês, né Porque Bom É o boss da Ice Awakening, né, cara E a maioria do pessoal tava falando que ela era roubada e tal Então Eu imaginei que o boss seria insano, velho Mas ele não é tão roubado quanto parece, né, mano O quanto o pessoal aí O quanto essa fruta aqui é, né Então, vambora vir aqui, ó Pra trás Beleza, ó Posso congelar ele aqui Nossa, morri Fui falar dele, vou morrer Nossa, quase Mas enfim, ó Toma então isso daqui Nossa, usei errado Ó, 15 mil de vida Beleza Vê E solado Mano, o que que foi isso, cara? O boss mais fácil da minha vida, rapaziada Eu não morri nenhuma vez pra ele, velho Como assim, mano? Então, bom, rapaziada Voltamos aqui E, cara Eu tô aqui na conta do Snow, mano O moderador lá do meu Discord, né Ele ficou Ele ficou de me emprestar Ah, não, né, cara Eu pedi lá pra ele me emprestar, né Pra eu fazer o Showcase Porque a minha conta, cara Eu ainda não tenho os ataques liberados, mano Porque é um pouquinho O cara e eu só tinha 200 gemas, mano Então, ele acabou me emprestando aqui, beleza? E vambora aqui pro Showcase, né, cara? Ó, acho que é o Z, mano É o Z que sai correndo um cachorro Vamos testar aqui, mano É o Z, velho Meu Deus Mano, sai um cachorro Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa Pra ver se dá pra vocês verem, mano Ó, ó Olha lá Sai tipo um cachorro Uma pantera sai correndo, tá ligado? Direto, velho Então, bora testar aqui nos bichos, né Pra ver se vai dar bastante dano Deixa eu ver Ué? Ah, tá Mano, eu sempre desativo isso daqui, tá, cara? É uma maninha horrível que eu tenho, cara Então, vamos testar aqui o Z aqui de novo Pra ver o dano Nossa, 10k de dano, velho Nossa, 10k é muito, hein Cara, vamos ver aqui se dá pra congelar todo mundo Só com mais kill, velho Só com o Z Porque se dá pra congelar mais de um mob, cara Com o Z Na raid Essa skill aqui vai ser roubada, tá? Pra fazer raid, mano Ah, pelo que eu pensei, né Pelo menos os malucos do King pensaram nisso E não colocaram pro Z congelar tudo Deixa eu testar aqui de cima pra baixo Pra ver Não congelou tudo também É, mano Porque, cara Esse daqui, rapaziada Se o Z, cara Congelasse todos os mobs Que tivesse junto Isso daqui na raid Iria ser muito roubado Tá ligado? Porque olha só aqui, ó Quando usa a skill, ó Ele passa reto Tá vendo, ó Ele passa reto E continua congelando Quem tá atrás, mano Mas enfim Vambora agora aqui Testar aqui o X, né, mano Toma aqui, ó O X Mano, esse negócio é muito roubado Tá, cara Essas pedras ali de gelo, né Aquelas agulhas ali de gelo Pra assim dizer, né, mano Olha só isso daqui Vamos ver o quanto de dano vai dar, mano O X Nossa 22k de dano E deu 10 hits, mano Caraca Mano, deu 10 hits Calma aí Deixa eu tentar Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui Ah, beleza Já tô já de Hellsward, mano Beleza Calma aí, ó X Nossa Meu Deus Mano Agora eu sei Porque o pessoal tava falando Que ela era boa pro PVP, né, cara Mano O X, cara Já tira já o haki do cara todo Tu usa aqui o Z, ó E comba, tá ligado? Tu comba aqui com estilo de luta Mas com a espada Meu Deus, velho O cara fica sem haki E toma o dano todo da Hellsward Ou então tu tira O bagulho da Hellsward, né, mano Tira o haki do cara com a Hellsward E usa o X Ou então aqui O C, mano Que o C eu já vi já aqui o C, né, mano O C eu acho que é um bagulho de gelo aí Sabia, mano Tinha que ser esse, cara Meu Deus, mano Na moral Muito roubado Muito roubado, tá, rapaziada Então vamos ver aqui Se vai dar o dano Em mais de uma pessoa Tá, cara Porque eu vi ali Que ele deu um hit só O C Então vamos ver aqui, né Se vai dar mais de um hit Nossa, deu nove hits Mano, acertou todo mundo Que tava atrás Nossa, acertou todo mundo Velho Meu Deus, mano Que skill roubada, mano Dá pra fazer isso daqui, ó Já vim aqui já com Meu Deus, mano Que isso, cara Velho, agora eu sei Porque o pessoal tava falando Que a Ice Era melhor do que a Magma, mano Eu acho a Magma mais forte Do que a Ice, mano Em questão de dano Agora, porém No PVP, mano A Ice, ela deixa o cara congelado Ó, mano Deixa o cara congelado Todas as skills Deixam o cara congelado, mano Então Velho, isso é muito roubado, mano Tá ligado? Deixar uma pessoa assim Congelada, velho Então Agora eu sei Porque o pessoal Tava falando isso, né, mano Então Vamos testar aqui O V, né O V Que eu acho Que é aquela skill Que ele dá suco pro alto É, sabia, né, mano Não tinha como Não ser essa skill aqui, velho Então Velho Muito roubada, mano Sério, rapaziada Gostei demais aqui da Ice Provavelmente eu vou despertar ela também, né, cara A Ice aqui, né Eu vou tentar despertar a Ice E a Magma também Pra eu ficar com as duas frutas aí do meta, né Pra Sei lá, mano Talvez caçar um bountzinho Já pensou de bountzinho? Só quando eu pegar a foice, mano Mas enfim, caras Eu acho que O vídeo foi esse, né, mano Então Se tu gostou do vídeo Deixa aquele likezão aí Se inscreve Que como Vai estar me ajudando demais Eu fiz aqui um mini showcase Porque eu já vi, já, né, mano Eu vi lá que Bastante gente Acho que já tinha feito o vídeo Já Da Magma e tal Então Eu acho que vocês já tinham visto Bastante já Das skills dela, né, mano Então É isso E, ah, mano Eu esqueci aqui do voo, né, mano Tem o voo também, rapaziada Olha isso O voo insano, hein, cara Então Foi isso, né, cara Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele likezão aí Se inscreve Que como Vai estar me ajudando demais, tá ligado Com o crescimento do canal E é isso, cara Até a próxima Valeu Falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.